Olá, nesse tutorial nós iremos mostrar como configurar um reator empacotado no coco, também chamado de PBR, Packet Bed Reactor, o reator de leito empacotado. Nós iremos nos basear no exemplo que está na própria página do coco, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E esse exemplo, na verdade, se baseou, por sua vez, neste artigo de 2010, que trata do processo de produção de acetato de metila, mas que nesse processo, uma primeira parte dele é a produção do DME, do dimetiléter, através da desidratação do metanol. E é nessa primeira parte, então, do processo que nós iremos focar a desidratação do metanol, produzindo o DME ou o dimetiléter. É justamente nessa seção 2 aqui do artigo que ele descreve o reator, a seção, então, chamada de desidratação, em que tem todos os detalhes dessa parte do reator, e também a cinética. Esse é o... Aqui está o reator dessa primeira parte. Olá! Neste tutorial, nós iremos mostrar como configurar um reator de leito empacotado no coco, ou também chamado de PBR, Packet Bed Reactor. Nós iremos nos basear num exemplo que está na página do coco, um exemplo pronto, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e esse exemplo, por sua vez, se baseou neste artigo de 2010, que trata da produção de acetato de metila. E, para produzir acetato de metila, utiliza-se nessa rota aqui que foi estudada, o DME, ou o dimetiléter, que, por sua vez, é produzido, pode ser produzido pela desidratação do metanol. E é justamente essa primeira parte, a desidratação do metanol para a produção do dimetiléter, que nós iremos focar nesse tutorial. Então, é a seção 2 aqui do artigo, em que ele vai tratar exatamente dos detalhes do reator, das condições operacionais, os parâmetros do reator. O reator é esse aqui, e essa é a seção de desidratação. Então, tem reator, trocadores de calor, colunas, etc., mas não é o nosso foco aqui. Essa, então, é a reação. 2 metanol reagindo reversivelmente, dando dimetiléter mais água, por isso é uma reação de desidratação, de 2 para 1. E aqui, a cinética da reação com as respectivas constantes aqui. Todas essas informações nós iremos utilizar para configurar, então, a reação no coco. Bom, a primeira etapa, então, é adicionar as substâncias envolvidas no pacote de propriedades. Então, aqui estão as substâncias que já foram adicionadas, metanol, a água e dimetiléter. E, em seguida, as reações. Então, aqui foi criado o pacote de reações. E aqui nós informamos, então, a estequiometria de cada um dos componentes. Então, 2 metanol negativo para reagente, positivo para o produto. Informamos que se trata de uma reação heterogênea, já que é um reator de leito empacotado, reação na fase vapor. E aqui nós entramos, então, com a cinética da reação, que está exatamente igual a esta cinética que foi proposta aqui. Na cinética do artigo, está em impressão parcial. No coco, não tem a opção de a gente entrar aqui com pressão parcial, mas nós sabemos que a pressão parcial nada mais é do que a pressão total, que está aqui, nesse caso aqui ela pode ser colocada em evidência, vezes as frações molares. E as frações molares, de acordo com o HELP aqui do coco, é representada pela letra X. Então, quando nós fazemos referência aqui na equação da taxa AX, isso é a fração molar do componente I. Então, a entrada com a cinética da reação, que tem que estar nesse conjunto de unidades aqui, mol por segundo por quilo de catalisador, que é o único sistema de unidades que ele aceita para a taxa da reação. Nós vamos, então, configurar o reator. Antes disso, vamos mostrar aqui o pacote de propriedades, no qual nós adicionamos aqui as substâncias. Na verdade, essa é a primeira etapa que deve ser feita. E aqui no cálculo das propriedades, estamos utilizando gás ideal para a fase vapor e o NICWAC para a fase líquida. O uso do NICWAC aqui se justifica, porque nós temos aqui água, metanol, que são substâncias bastante não ideais, então justifica aqui o uso de modelos de coeficiente de atividade para modelar a fase líquida. E aqui, como a gente vai trabalhar com baixas pressões, é suficiente aqui o uso de gás ideal, até porque aqui no reator não vai ter equilíbrio de fases também. Então, feitas estas duas configurações iniciais, nós temos que entrar com a corrente de entrada, que está nessa pressão, nessa temperatura. com 99% de metanol e 1% de água, então praticamente só metanol entrando, um resquício aqui de água, e nessa vazão aqui. E podemos perceber, então, que nessas condições aqui, todos os componentes estão na fase vapor. Em seguida, então, nós vamos adicionar o reator. Vamos ver aqui em reatores e escolher PFR. Então, embora seja um PBR, que é um reator de leite empacotado, mas esse modelo aqui no coco PFR serve tanto para o reator PFR, vamos dizer, convencional, aquele que não tem recheio, quanto para o reator que utiliza catalisador, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, adicionado aqui o PFR, nós vamos especificar, então, a fase aqui como sendo vapor. Vamos adotar aqui o comprimento de 10 metros no reator, um diâmetro de 3 metros na direção horizontal. Usar aqui a entalpia de formação para fazer os cálculos energéticos. E essas duas abas aqui é que vai diferenciar o PFR do PBR. Aqui em internos, então, a gente vai prover as informações. Nesse caso aqui, é um reator que tem 300 tubos de aquecimento ou de resfriamento, cada um deles com esse diâmetro aqui. E aqui o coeficiente de transferência de calor nos tubos e a temperatura constante dentro desses tubos. Isso está de acordo com, se nós viermos aqui no helper do coco, no PFR, de acordo com o que é descrito aqui, em que o autor diz que, no caso de reatores tubulares, a gente pode ter, além desse diâmetro maior aqui, então, do tubo maior, a gente pode ter tubos internos que vão funcionar para passar um fluido de aquecimento ou de resfriamento. E, portanto, a gente tem, se existirem esses tubos, a gente tem que informar o diâmetro deles. Por quê? Porque daí a área de seção transversal, que é a área que efetivamente vai estar disponível para a reação, terá que ser descontada. Então, a área vai ser esse total aqui do diâmetro maior menos a soma das áreas de seção transversal aqui dos tubos internos. Então, isso tudo está bem explicado aqui, juntamente com os modelos que são utilizados para o balanço de massa, que é uma equação diferencial ordinária, o modelo de queda de pressão, no caso, utilizando quando se tem a presença de catalisador ou para tubos vazios, e depois o modelo do balanço de energia com todas as equações especificadas aqui e o que quer dizer cada um desses parâmetros. Então, retornando aqui, na parte de recheio, nós vamos colocar, então, a informação, que é o que vai diferenciá-lo do PFR convencional, então, que a gente vai colocar a carga de catalisador nessas unidades, a fração de vazios aqui, ou a porosidade do catalisador, o diâmetro da partícula do catalisador, tudo isso vai ser necessário para o cálculo da queda de pressão, dentre outras coisas, e também da taxa de reação. Aqui, em reação, nós temos que acrescentar aquela reação que nós criamos lá no pacote de propriedades, e aqui, em conversões, eu pedi para ele expor a conversão de metanol. Todas essas informações que eu mostrei aqui estão relatadas aqui no artigo que nós estamos nos baseando, e não tem nenhuma dificuldade em entrar, então, com essas informações. Então, uma vez providas as informações relativas à corrente de entrada ao reator, criamos aqui a corrente de saída, e todas as especificações estão completas, então, nós podemos rodar o reator, os resultados, aqui eu inseri um stream report, para facilitar a gente visualizar aqui os resultados, e aqui eu inseri um unit parameter report, para ele mostrar aqui a conversão do metanol também, para facilitar os cálculos para a gente. Outra análise interessante a se fazer, é um estudo paramétrico, que depois que o reator já rodou, já está tudo ok, nós podemos vir aqui em flow sheet, e adicionar aqui, então, o estudo paramétrico. Esse estudo, então, eu coloquei como variável de entrada a temperatura nos tubos, então, a temperatura nesses tubos aqui, cujo valor de referência era 600 e alguma coisa, está aqui, 665 e aqui a gente está variando, então, de 200 Kelvin até 800 Kelvin. E como variável de saída, a conversão de metanol. Então, a gente, na verdade, estaria variando a temperatura reacional e vendo o impacto disso sobre a conversão do reator. Depois que se geram esses resultados aqui, a gente pode vir, plotar o gráfico aqui, que já está aqui, nós observamos, então, que à medida que a gente aumenta a temperatura do reator, a conversão aumenta, então, aqui a gente está em uma fase dominada pela cinética da reação, passa por um máximo e depois começa a cair. Como se trata de uma reação de equilíbrio e é uma reação exotérmica, então, a gente sabe que para reações exotérmicas, ao aumentar a temperatura, isso desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes, que é justamente o que está acontecendo nessa parte aqui. Mas tem uma faixa que, ao aumentar a temperatura, a cinética da reação domina sobre o equilíbrio, que é essa parte aqui. Então, isso permitiria a gente determinar aqui a temperatura ótima de operação do reator do ponto de vista estritamente da cinética da reação, porque outros fatores também devem ser considerados nessa análise, mas do ponto de vista estritamente da cinética, essa aqui seria a temperatura ótima em torno de 440 Kelvin. Bom, outro estudo também interessante, que a gente pode verificar, ou resultados, é vir aqui e inserir um unit report, que ele vai mostrar do reator as informações da última corrida. Então, aqui a gente tem várias informações interessantes a serem mostradas, então, todos os parâmetros de entrada, os valores que foram calculados, a mínima temperatura dentro do reator, a máxima temperatura dentro do reator e a carga térmica no reator. E isso pode ser visto também mais de perto, vindo aqui em plot e fazendo um array parameter plot, no qual nós podemos especificar aqui, então, a posição e, como segunda variável, por exemplo, o perfil de temperatura. E nós podemos ver melhor nesse gráfico, nesse resultado, exatamente o perfil de temperatura ao longo do reator em função do comprimento do reator. e aí e aí